...meus amigos da TV do Povo, estamos de volta com o lançamento da campanha de reeleição do deputado federal Leonardo Quintal, ele está com a palavra o ex-prefeito de Patim, que candidato da deputação do ano de 500... Vamos ouvir um pouco do discurso dele. Eu, do menino pobre, aprendi a ser valente e não levar desaforo pra casa. Leonardo me ensinava, dá o olho pra ver com ele, que eu agradeço a ele. O dia está no PNB, a gente os murra, meu pai, aqui é Tyrus, que os caras fazem a rata, seguindo as contas, eles murram a rata. 7 e 5, maldito homem que confia no homem. Geremia 17, 6 e 7, maldito homem que confia no Senhor. Ele é uma árvore, plantada à beira do regalo, do regaço, do córrego, balançar o fruto no tempo certo e a seguidão numa torneira. Diga-me de Deus! O Segredo do Povo, no lançamento da campanha, o deputado federal Leonardo Quintal. A gente está aqui fazendo a cobertura. Gente, chegou então o grande momento! Parafala! Aê, velho, velho, que forte! Então, fica o pessoal de ferro, a imagem fica bonita, porque está chegando o Federal da Saúde! O homem da história que mais forneceu o dinheiro federal em Patinha, em todos os pontos da cidade, tem o governo dele! A cada vez que está com essa história, meu amor, a grita! A cada vez que está com essa história, meu amor, a grita! Lançamento da candidatura do deputado federal! Bom dia a todos e a todas! Leonardo Quintal! Quero agradecer o carinho de vocês estarem aqui conosco! E já já a gente vai ter uma... Sexta-feira, né? Uma coletiva de imprensa com ele! Uma hora dessa chamada de imprensação! São... 8h40! Veja bem, gente! Isso é quem está aqui que ama a cidade e quer realmente nos ajudar a estar no Congresso! com o Sebastião Quintal, ou o Luiz Carlos Miranda, a estar ajudando através da Assembleia! Muito obrigado! Eu tenho certeza aqui, Luiz, que todas as pessoas aqui têm interesse em a vida pública e sabem que é através da política que nós podemos fazer o bem coletivo para a sociedade! Então, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, através do prefeito, na dinheiro, que é a autoridade máxima da cidade! Muito obrigado, prefeito! Muito obrigado, prefeito! Você é meu amigo pessoal! Gente, eu estou muito feliz de estar tendo essa nova oportunidade de preenquear uma vaga na Câmara dos Deputados para continuar servindo o nosso Estado! A política, ela é uma coisa maravilhosa, ela é a arte que Deus dá ao ser humano aqui na Terra de servir a um, a dez, a cem, a mil e a milhões de pessoas! Luiz, eu vou falar de você que poucas pessoas sabem, o Luiz Carlos Miranda, ele hoje é conselheiro da Uzi Minas! A Uzi Minas, viu, há uns três anos atrás, ela ia pedir concordata! A Uzi Minas estava passando, Luiz, a maior crise da história da Uzi Minas dentro do setor com uma disputa na dinheiro rocha. Societária, e além disso, uma crise econômica muito grande. E eu sou testemunha da sua liderança, Luiz, junto aos sindicatos, aos apresentados. O Luiz Carlos Miranda, na época, foi o conselheiro a pessoa que conseguiu botar os japoneses, os argentinos e os italianos sentados na mesa foi testemunha disso e esse ato do Luiz Carlos Miranda salvou os meninos porque os sócios um queria quebrar o outro e a maneira de quebrar Jéssica era deixando a usina fechar pararam um, dois anos porque nós estávamos conversando aqui com grupos japoneses o japonês lá da estava lá no Japão o japonês do Japão mesmo não é igual o nosso japonês aqui não eles são tão bilionários que para fechar os meninos dois anos, para eles não é nada eles falavam vamos fechar a ação da empresa vai lá embaixo e depois a gente compra tudo e de outro lado um grupo italiano e argentino são mais ricos que os japoneses ali no Rio eu não sabia os italianos são tão ricos que eles são donos praticamente da Itália inteira quando você vai levantar quem que está por detrás da Itália ali manda na Argentina inteira nem eu sabia vamos fechar que vamos ver quem que é mais forte vamos ver quem que mais aguenta e o Luiz Carlos Miranda ele foi a pessoa que colocou os dois grupos fechados e bateu na mesa ele e esse e falou olha vocês tem que ter juízo porque para vocês aqui nessa briga vocês nem sabem onde está localizado em Patinga mas nós temos lá milhares de pessoas que dependem da usina trabalhadores e assim gente graças a Deus Deus operou um milagre então Luiz eu quero te dar essa honra essa graça aqui ação sua Deus te abençoe eu reconheço isso que eu participei em determinado momento também ajudando nessa empreitada e graças a Deus através do diálogo da liderança nós conseguimos a usina está aí está de invento em poucas e vai ampliar o funcionamento aqui em Patinga e vai gerar mais milhares de empregos e mais renda para o comércio mais emprego para a nossa cidade gente falar do meu pai é muito fácil porque o pai ele me deu muito amor carinho pagou muita conta para mim e ainda continuou pagando e pai é pai demais da conta nosso Deus meu pai meu pai eu falo para ele pai vai viver sua vida você tem aí 30, 40 anos ainda para viver está com a minha irmãzinha radaça na dia Renato vai brincar com ela ele comprou um bordinho para ela que tem uma carrocinha uma gracinha e a menina já sabe que está na carrocinha vai passear com ela para andar a cavalo vai pegar seus freios meu filho eu estou com a saúde a gente volta a qualquer momento quando Deus me dá saúde eu vou servir as pessoas aqui amém